Elas representam o patrimônio cultural e artístico de uma época ou de um país. As obras de arte carregam em si o valor imensurável da expressão de um artista. Por outro lado, seus altos valores de mercado as tornam especialmente sensíveis a acabarem fazendo parte de diferentes tipos de crimes. Em 2013, uma obra de Cândido Portinari foi vendida nos Estados Unidos por 1,4 milhão de dólares. Já em 2020, o quadro A Caipirinha, de Tarsila do Amaral, foi leiloado por 57,5 milhões de reais. Além desses exemplos, muitas outras obras circulam no mercado brasileiro e mundial, mas algumas acabam nas mãos da Polícia Federal, por suspeitas de fazerem parte de algum tipo de ilegalidade. E aí começa um grande desafio da análise pericial. Como garantir a autenticidade de uma obra? Ou se houve algum tipo de adulteração? Em qual época a obra foi finalizada? E qual o seu verdadeiro valor de mercado? O objetivo dessas análises é justamente proteger esse patrimônio. Proteger, por exemplo, contra práticas criminosas que vão desde a falsificação, adulteração, danos e até a própria lavagem de dinheiro que muitas vezes ocorre com esse tipo de material. Então o objetivo nosso é, por meio dessas análises, muitas delas na área química, enfim, é identificar, por exemplo, se uma obra foi ou não adulterada, que tipo de dano ocorreu, se houve alguma transação irregular com essa obra a ponto de esconder uma lavagem de dinheiro para que a gente, então, identifique crimes, identifique autoria e, ao fim e ao cabo, proteja o patrimônio histórico e cultural brasileiro contra esse tipo de ação criminosa. Análises que exigem o emprego de métodos e técnicas científicas utilizados de forma interdisciplinar, além de um conjunto de equipamentos de alto custo. Necessidades que encontraram na Universidade Federal do Paraná um importante apoio para dar suporte científico à Polícia Federal, museus e outros órgãos de fiscalização e perícia. Por meio do Centro de Ciências Forenses da UFPR, diferentes grupos de pesquisa passaram a atuar de forma integrada para responder às demandas da sociedade, seja no treinamento ou na instrumentalização das análises. Através do trabalho que vem sendo realizado no Centro de Ciências Forenses, esses pesquisadores têm voltado à ciência, tanto a básica quanto a aplicada, que eles desenvolvem em seus laboratórios de pesquisa para responder a uma questão pontual na esfera forense. E essas questões são, por si só, questões complexas que envolvem, muitas vezes, várias questões menores, um olhar amplo, com várias pessoas olhando o mesmo problema de um ponto de vista diferente. Então, isso é um problema que, para nós cientistas, é super legal de investigar, porque nós temos uma questão que pode ser investigada pelo físico, pelo matemático, pelo químico, pelo geólogo, e cada um contribuir com a sua ciência para a resolução de um caso. É muito importante esse intercâmbio de informação, essas trocas de experiências, porque nenhum laboratório forense tem condição de fazer todos os exames, todas as técnicas. Então, esse intercâmbio com a universidade é super importante, porque a gente consegue otimizar os procedimentos. A gente consegue trabalhar de uma forma a ter uma amplitude maior de equipamentos, uma amplitude maior de discussões científicas sobre o assunto, e todo mundo ganha com essa iniciativa. Nós vamos fazer os laudos pela perícia criminal, mas a universidade é muito importante para fazer a capacitação, para fazer o desenvolvimento dos métodos, que também vão ser aplicados ali para essas análises no âmbito pericial. Todo o projeto foi se consolidando a partir de uma contribuição pontual, uma técnica aplicada que ajudou a identificar se uma obra apreendida pela Polícia Federal era verdadeira ou falsa. Esse trabalho começou pelo interesse da Polícia Federal. O setor técnico da Polícia Federal, dos peritos, me procurou para poder avaliar obras de arte. E, dada a apreensão não tão recente de várias obras de arte, foi necessário desenvolver métodos de caracterização desses quadros para tentar descobrir se os quadros eram verdadeiros ou falsos, porque isso é o interesse do juiz em poder valorar a obra de arte para depois fazer parte do processo. A técnica utilizada pelo professor Evaldo, do Departamento de Física, é chamada de espalhamento Raman e é feita a partir da análise vibracional das moléculas ao entrarem em contato com um laser. Eu jogo luz no material, esse material vai absorver essa luz, vai fazer alguma coisa e depois ele reemite. A maior parte das vezes a gente vê a reflexão. Então, o material joga lá um laser verde e ele vai sair uma mancha verde. Essa mancha verde é o que a gente chama de luz espalhada e carrega informação do material. Mas, em particular, o espalhamento Raman vai pegar um pedacinho dessa luz espalhada numa região de frequência bem próxima do laser, que vai trazer informação das moléculas. Então, a luz carrega uma energia, transfere para a molécula, a molécula absorve uma parte dessa energia e muda o seu estado de vibração dos átomos. Então, as amostras que a gente recolhe dos quadros, para pegar uma quantidade muito pequena de material, a gente usa essas agulhas bem pequenas, faz uma raspagem nos quadros e o material acaba ficando preso aqui na pontinha da agulha. Então, agora, o nosso procedimento é colocar a agulha embaixo do microscópio. E agora que está tudo bem por aqui, eu vou mudar aqui a configuração para fazer coleção. E agora a gente olha o espectro aparecendo aqui. Então, o que está aparecendo nessa telinha aqui é a luz emitida por aquele pedacinho de pigmento. Então, essa forma aqui é uma forma característica. Aqui eu já tinha medido uma outra amostra, ela é diferente. O fato de ter formas diferentes aqui diz para a gente que são moléculas diferentes. E é assim que a gente faz a identificação dos pigmentos. Conhecendo as moléculas dos pigmentos, a gente consegue identificar quais delas foram utilizadas nos quadros. Alguns pintores têm alguma preferência por alguns tons de azul ou por tons de verde. Isso acaba sendo característico desses pintores. Não todos, mas alguns. Então, se a gente, por acaso, identificar um quadro que supostamente é daquele pintor, mas não emprega os pigmentos tradicionais da história de arte daquele pintor, a gente pode dizer que existe uma probabilidade de ser uma fraude. A ideia da perícia criminal é utilizar técnicas científicas para tirar resultados que depois não possam ser contestados. Porque com essas amostras que eu tenho aqui, se eu vou usar essa técnica, vai dar esse resultado. Se qualquer outro cientista pegar a mesma amostra e repetir a técnica, vai dar exatamente o mesmo resultado. Então, quanto maior o número de resultados de técnicas científicas analíticas que você consegue obter para um dado quadro, menor a chance desse laudo ser rebatido. Então, o laudo técnico da Polícia Federal não sou eu que escrevo, são sempre os peritos que escrevem os laudos. A gente fornece, digamos, material para que eles consigam fundamentar aquele laudo deles. Para ampliar as possibilidades de análise destas obras de arte, o professor Frederico, do Departamento de Química, tem estudado mais uma técnica de interesse forense. Chamada de imageamento hiperespectral, trata-se de uma espécie de escaneamento da imagem que combina a informação visual da arte com a informação química dos elementos que compõem cada traçado. Então, ele vai montando como se fosse uma imagem mesmo daquela amostra ali. Então, você tem tanta informação química desse espectro, quanto uma informação espacial de poder montar essa imagem e ver ela como imagem mesmo do resultado, como parecido como está nessa figura aqui. Então, essa lâmpada vai ser emitida na minha amostra, seja ela uma pintura, uma amostra de documento, alguma coisa. Os compostos que estão ali, as moléculas que estão ali compondo essa amostra, elas vão absorver essa luz e o que não for absorvido pela luz vai ser detectado pelo meu equipamento. E aí, a gente vai registrar isso na forma de um sinal, de um sinal químico, que vai ser ali a impressão digital dessa molécula. E aí, com essa impressão digital, a gente consegue identificar qual é o composto que está ali e aí tirar as informações necessárias para fazer a análise. Para o professor, a técnica traria mais assertividade, pois é muito comum que as análises contem apenas com a observação visual de especialistas. O que hoje é feito muito para ver se a pintura está nas condições corretas ou até se ela foi feita algum restauro da forma correta, é fazer uma análise de imaginamento. E ela depende muito do analista, ela depende da pessoa que está ali e tem essa experiência de poder analisar a pintura e ver o que procurar. Com esse tipo de informação aqui, a gente tem uma informação química a mais. Então, não depende só do analista. Ela fica uma análise muito mais robusta, ela tem uma informação química muito mais precisa ali. Então, a gente consegue aplicar essa mesma ideia de fazer esse imaginamento e ver se a pintura foi feita um restauro da forma correta, se ela está adulterada, se ela tem algum tipo de fraude nessa pintura, só que com uma informação química muito mais robusta e muito mais parametrizada do que simplesmente a experiência do analista em si. Porque agora você não fica dependente só de uma pessoa que tem um pouco de experiência e fala, não, eu acho que ela foi adulterada porque está aqui, está um risco um pouco diferente, fica uma coisa um pouco subjetiva. Nesse tipo de equipamento, a gente consegue realmente falar qual é o composto. Então, você utiliza um banco de dados e fala, não, essa pintura aqui foi adulterada porque em determinado ponto dessa pintura utiliza-se azul da Prússia, por exemplo, e aqui ela foi adulterada com outro tipo de corante azul, com outra composição. Então, você tem uma coisa muito mais formal e fixa ali no que ajudaria no processo legal da perícia. Então, o laudo do perito, quanto maior o número de técnicas que ele consegue recolher, reunir, mais preciso, mais difícil de ser rebatido em juízo, vai ser esse laudo. Então, portanto, melhora a qualidade dele. Com isso, a gente traz um conhecimento científico para dentro do processo criminal para a produção de provas, provas para o processo penal, provas para auxiliar a justiça a buscar um julgamento justo do processo, a reduzir a impunidade, a aumentar a solução de crimes. O domínio das técnicas e a disponibilidade dos equipamentos pela Universidade Federal do Paraná foram empregados ainda em um curso de formação realizado pelo Centro de Ciências Forenses da UFPR que uniu universidade, perícia criminal e a Superintendência Geral de Ciência, Tecnologia e Ensino Superior do Paraná. Tudo isso em prol do trabalho realizado pelos museus. E a ideia era mostrar um pouco sobre cadeia de custódia, enfim, se caso tivesse a apreensão de uma obra, como que o museu poderia se comportar em relação, como poderia usar aquele material dentro do museu. E na outra parte do curso, entrou quais são as técnicas que a universidade já desenvolve, os professores, os pesquisadores já desenvolvem essas técnicas e que poderiam ser usadas pelo pessoal do museu. Muitas vezes, no mercado, tanto no mercado de obras de arte, como também fósseis, acervos elíticos, o que acontece? Há um caso do Brasil, um caso mundial, existe muito tráfego, existe muita venda ilegal dessas obras. E muitas vezes isso chega por caminhos diferentes na ponta que é o museu. Então há uma necessidade de dominar técnicas que permitam aos museus saber se aquele material que está sendo às vezes doado, a maioria dos nossos museus recebem os acervos por doação, para saber se aquilo é verdadeiro ou não. Se aquilo, de repente, não se trata de um material ilegal. E, quando não, os museus recebem também, por meio da justiça, várias obras, das mais variadas tipologias, que são aprendidas em várias operações, e o juiz e a polícia não têm condições de dizer com 100% de exatidão se aquilo é verdadeiro ou falso. Então você tem que recorrer aos especialistas que estão nos museus. Então os museus fazem a guarda desse material, e aí entra a Polícia Federal, entra a Universidade Federal com essas técnicas, para poder auxiliar a justiça brasileira para dizer se uma obra A, B, C ou D é verdadeira ou não. E é exatamente isso que nos interessa, de passar esse domínio metodológico, científico, para as equipes dos nossos museus. A formação de recursos humanos é a atividade fim da universidade. E cursos como esse permitem que a gente traga, junte a expertise dos pesquisadores, as técnicas analíticas que vêm sendo utilizadas para, nesse exemplo, obras de arte, e envolva também os profissionais que trabalham na rede dos museus paranaenses, contribuindo de uma forma ímpar para que o nosso Estado, o Estado do Paraná, tenha uma rede de profissionais altamente qualificados para não só trabalhar na autenticação ou valoração de objetos de herança cultural, mas também na preservação dessas obras. Por meio do Centro de Ciências Forenses, a UFPR tem traduzido de forma bastante prática o conhecimento científico-acadêmico em favor de demandas sociais imediatas, ao mesmo tempo em que conecta pesquisadores de múltiplas áreas em torno de desafios comuns. Fez com que a gente conhecesse, inclusive dentro da universidade, outras pesquisas que não são tão comuns ao nosso dia a dia. Então, acho que ele trouxe também a criação de uma multidisciplinaridade dentro da universidade. Professores que não tinham tanto contato, hoje se conhecem, podem dividir parceria, podem dividir ciência a partir de uma iniciativa de responder a essas demandas da criminalística, por exemplo. E essa corrente de informações é que faz com que chegue o conhecimento na ponta. Então, esses momentos são fundamentais para que haja essa empatia de ambos os lados e que permite uma corrente em prol da valorização do nosso patrimônio cultural. e que faz com que chegue o conhecimento para que chegue o conhecimento E aí 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 O que é isso?